Olá, todos, alunos do nono ano. Então, vamos entrar aqui na apostila Currículo em Ação, nono ano, né? Continuar na página 85. Quem não fez o quarto roteiro do segundo bemestre, que também tem vídeo explicativo, entre na pasta do Drive e faça, ok? Então, vamos ver aqui, ó. Quinto roteiro de estudos, segunda atividade do segundo bemestre. Página 85 até 87. Se você já pegou o material na escola, isso aqui é o volume 1. Você faça na apostila mesmo, senão você tem que imprimir o que está dentro da pasta, lá no grupo, que eu postei no grupo, também da sua sala, ou copiar no caderno, né? Mais complicado. Ok. Você sabe escrever um posters para lutar contra as fake news? Fake news são notícias falsas, falsas notícias. News. Ok. Um, as manchetes abaixo, ó, uma manchete, duas manchetes. Foram retiradas dos sites de notícia Mirror, chama Espelho o site, e BBC News, BBC News, de Londres, né? Da Inglaterra. Qual delas parece ser uma notícia falsa? Por quê? Olha a primeira notícia. Tubarões avistados nadando no rio Tames. Um dia, depois de outro corredor, uma pessoa que estava correndo lá, avistá-lo. Essa é uma notícia. Um tubarão no rio Tames, lá em Londres. É o rio mais famoso de lá. Né? Shark. Agora eu vou ler em inglês, para você praticar a pronúncia. Shark spotted, tipo localizado. Spotted. Swimming in river. Rio, river. Thames. One day after another sighting by jogger. Corredor. Quem corre é um jogger. Aqui tem um glossário, algumas palavrinhas que você não entende. Sighting, quer dizer, avistamento, ato de avistar algo geralmente raro ou estranho. Jogger. Corredor. Aquele que pratica cooper. Corrida. Achou legal essa notícia? Achou verossímil? Possível? Possible. Credible. Que dá para acreditar? Credible. Ou bizarra. Ou você achou que ela é... Outlandish. Aqui, ó. Bizarra. Outlandish. Segunda headline. Segunda manchete. Headline. Toddlers são bebês que estão engatinhando ou aprendendo a andar ainda, com dificuldade. Toddler. Bebê nessa fase da vida sobrevive três dias sozinho em uma floresta remota da Sibéria. Toddler survives three days alone in remote Sibéria wood. Wood é tipo uma floresta. Qual notícia é mais bizarra? Outlandish. Pense. 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 Em minha opinião, isso é mais bizarra. É mais outlandish. Porque tubarão em um rio... Difícil, hein? Impossível. Até onde eu sei. Ok. Como localizar notícias falsas? Este assunto é muito controverso, muito complexo, não é tão simples quanto eles expõem aqui, e quanto a mídia principal, a mídia principal é mainstream media, prega, não é? Envolve muitas questões. Envolvem questões de... de que a notícia está a serviço de quem, né? Será que há uma imparcialidade total? Será que não há ideologia envolvida de ambos os lados da moeda? Então, é complexo. Não é tão simples. Mas nós temos que nos basear em algo, não é? Vamos ver aqui. How to spot false news? Como localizar notícias falsas? Aqui tem, ó. Leia além. Manchetes podem ser sensacionais, sensacionalistas, no esforço de conseguir cliques. Headlines can be sensational in an effort to get clicks. E aqui o povo engaje, né? Que é sucesso na postagem. What's the whole story? Qual é a notícia inteira? Então, a manchete é o que chama atenção para que o leitor tenha interesse de saber mais sobre o assunto, né? Para ele ler e consumir aquele conteúdo. Então, ó. Isso que eu falei agora, você pode ir pausando aí, escrevendo em português, aqui do ladinho, ou no seu caderno, ok? Você está estudando, tentando absorver o máximo possível, que já vai ser pouco, muito pouco. Mas, ok. Outro jeito de localizar notícia falsa, segundo esse estudo aqui, é considerar a fonte. click away from the story to investigate the site. Então, você viu uma notícia lá, você vai pesquisar em outro lugar, away, longe. Vai no Google, por exemplo, e vê se tem outras fontes. Cheque o autor, ó a canetinha, prefigurando a autoria ali. Faça uma pesquisa rápida sobre o autor. Eles são confiáveis? São reais? Existe esse autor mesmo? Ou é um perfil fake? Não sei, é muito complexo isso. Cheque a data. Reposting old news stories doesn't mean they're relevant to current events. Então, aqui, tá falando que tem gente que posta notícias antigas, como se fossem atuais. Ok? E os desavisados acham que aquilo está acontecendo agora. Então, tem que pesquisar pra ver se aquilo corresponde ao momento vivido. Ok. Olha o chapéu do Joker aqui. Quem é o Joker? É o Coringa, né? O palhaço da corte. É uma piada? Is it a joke? If it's too outlandish. Se for bizarro demais, como é o caso do tubarão no rio, tubarão vive no mar, né? Pode ser uma sátira. Alguém tirando sarro apenas da notícia. Se bem que há muitas notícias que parecem ser sátiras, mas são reais, não é mesmo? Research the site and author to be sure. Pesquise ou o verbo pesquisar. Research. Pesquise o site e o autor para ter certeza se não é uma piada. Mas se te fizer rir, provavelmente é uma piada. Supporting sources. Outras fontes que dão suporte a essa notícia. Clique nos hiperlinks que acompanham a história. Determine se a notícia dada actually supports the story. Dá suporte real a essa história. Dá base pra isso. Isso tem a ver com a realidade. Essa aqui é muito importante. Cheque a sua parcialidade, preconceito, porque nós todos já temos ideias formadas, principalmente os adultos, não é? temos crenças, todo mundo tem preconceitos, são conceitos pré-estabelecidos sobre algo, sejam considerados positivos ou não, é impossível de negá-los. Às vezes, a hipocrisia não permite, né? que nós admitamos que nós já temos conceitos formados. Então, isso vai influenciar no que a gente vê de novo. Tudo é associação, a psicologia explica. nós partimos de um pressuposto. Então, considere se as suas próprias crenças podem afetar o seu julgamento. Então, você gosta de alguém, por exemplo, você gosta de um político, você acha ele legal, acha que ele foi benéfico, acha que ele tem algo de positivo. Por exemplo, só estou dando um exemplo, ok? Então, quando você ouve uma notícia sobre ele, mesmo que o criticando, a pessoa pode ter a tendência de defendê-lo. Por quê? Você já parte do pressuposto que ele é correto, de que ele fala a verdade, de que ele está acima de julgamentos. É bem complexa essa questão. as nossas crenças e preconceitos influenciam muito. Ou, se mostra algo positivo sobre ele, na notícia, você não quer saber. Ah, já não presta, ele não é digno de confiança, ele ou ela, ok? É sobre isso que eles falam aqui, sobre a bias. Bias quer dizer parcialidade, preconceito, ideias pré-estabelecidas. Estou falando bastante, né? Mas olha, olha que lição complexa, não tem o que fazer. Is it authentic? É autêntico? Existem ferramentas para checar, ferramentas específicas para checar uma notícia além do Google, digitar lá no Google. Ó, chama teen eye, olho de lata, também tem o Google reverse, ele checa a imagem, image search before sharing photos. Ah, está falando para checar antes de compartilhar fotos, para verificar sua fonte original, de onde surgiu aquilo. Tem jeito de pesquisar hoje em dia, né? Aí aparece lá boato e explica a notícia, vocês já devem ter visto, né? Não passe para frente se tiver a mínima dúvida, pode prejudicar alguém, é muito sério isso. Cheque a mídia principal, esse aqui é controverso também, porque a mídia está a serviço de quem? Mas, é o que nós temos, né? De mais palpável ainda. É controverso, mas vocês entenderam aqui, né? Confiar em quem? Por isso que é bom ler várias fontes, estar informado, para não ser joguete na mão de ninguém. Hoje em dia, com as mídias sociais, há muitos fake news, mas também há a possibilidade de ver outras opiniões, né? Outras versões de notícias. leia o infographic, nós acabamos de fazer isso, né? O gráfico de informações. Escreva as sessões que correspondem às dicas abaixo. A, não deixe suas crenças te influenciar. tente raciocinar além das suas crenças. Claro que elas vão te influenciar, mas tente ser mais imparcial para chegar a uma conclusão, se aquilo corresponde à verdade. Então, isso daí estaria nessa sessão aqui, check your biases. Então, você vai copiar aqui, check your bias aqui, ok? Vou copiar isso aqui. Aqui. Check your biases. Não dá para arrastar. B, cheque se as notícias fazem você rir. O verbo rir, lembra de traduzir tudo direitinho, vai pausando, traduzindo, você está estudando. O vídeo vai durar meia hora, quarenta minutos? Você deve fazer ele em duas horas ou mais, ok? Tenha paciência, faça aos poucos. Check if the news makes you laugh. Ha, ha, ha. Se joke é uma piada? Is it a joke? C, check who wrote the news. Check quem escreveu a notícia. O autor. Aqui, check the author. É alguém confiável, digno de confiança? tem uma reputação? Credible. Is it credible? Ou é alguém que está amando de alguém? Como nós vamos saber, não é mesmo? Bem difícil. Ok. Onde nós paramos? D, 3D, página 86. check if the news is old. Check se a notícia é velha. Isso tem como pesquisar no Google, a data. Tem gente que posta lá coisa de três anos atrás como se tivesse acontecendo agora. Temos que ter cuidado. E check if other famous newspapers also published the news. Check se outros jornais famosos também publicaram as notícias. A imprensa é importante, não é? Em suma, a imprensa é importante ainda. check se outros jornais famosos publicaram. Onde está essa consider the source, considere a fonte. E jornais famosos, o Estadão, o Estado de São Paulo, o Globo, aqui na cidade de Ribeirão, o jornal A Cidade, é o que nós temos, né? F, if the text doesn't match its headline, there's a problem with the news. Se o texto não bater com a manchete, tem um problema com a notícia. Leia além, né? Read beyond. Não vai acreditando na manchete. Tem gente que só lê a manchete, interpreta da forma que consegue e já repassa aquela notícia daquele jeito, distorcida. temos que tomar cuidado. Então, faça aos poucos, pausando. Quatro, o que o infographic recomenda? Que as pessoas ignorem o checklist e compartilhem todas as notícias que chegarem? Qualquer coisa? Know que as pessoas peguem mais informação antes de falar sobre as notícias. Ok? This is very important. Não é mesmo? A gente não pode ir acreditando em tudo que a gente vê. Cinco, o que leva as pessoas a acreditarem em fake news? Eu acho que elas já estão predispostas àquilo. Aquilo. Elas querem acreditar que aquilo é verdade. Não é possível. Tem coisa que é tão na cara, não é? Tão óbvia. B, por que é importante identificar fake news? Uma fake news pode prejudicar muito as pessoas, né? A sociedade em si, como já prejudicaram no mundo todo. Não é verdade? C, 5C. Você segue todas as dicas do infográfico antes de compartilhar informações? Quem nunca compartilhou informação errada, né? às vezes com ótima intenção, mas sem checar, deve ser verdade isso aqui, já manda, não é? Notícia de emprego, por exemplo. Muito triste, a pessoa desesperada por um emprego recebe lá uma notícia de anúncio de emprego e vai ver que é falso. Muito sério. língua em foco. Falando sobre fake news, fake e false, ok? Sinônimo de false, false, true, fake. Ligue as definições abaixo com as palavras do infographic, de novo, ok? Mas não os títulos, palavras que estão aqui no geral. Ah, o título da notícia. Como é chamado o título de uma notícia? Manchete. Você já deve ter aprendido isso em língua portuguesa. Em inglês é headline. Aqui, headline. 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 B. Informação incorreta ou informação usada para enganar o leitor. como chama? Fake news. C. Genuíno. Real. Você pode chamar de original. Original. Está tudo aqui, ok? Original. Original. B. Convencional. Normal. Eu coloquei aqui credible, que dá para dar crédito. Estou aqui, ó. Credible. Na D. Credible. Não estou conseguindo clicar aqui. E. 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 pesquisar para checar os fatos. Check. 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 Check the news. Vamos colocar check. Check é checar, né? Coloca em português tudo isso aí, ok? Para treinar. que tem interesse de chocar as pessoas. Sensacionalista, né? Sensational. Como alguns programas de TV. Já coloco uma manchete lá. Fulano matou tantos e deixou tantos amarrados para o outro dia. sinistro. Estou usando uma gíria aqui, ok? Sorry. Onde nós paramos? Na G. Alguém ou alguma coisa que fornece informação. Meio de comunicação, não é? Mídia. Um meio de comunicação é a mídia. Em inglês é com E, ó. Escreve média, mas fala mídia. Two. Ainda na página 86. Complete os diálogos com as palavras da atividade 1. O Bruno e a Camila estão falando. O Bruno pergunta para a Camila. Did you read the story about the man that survived the loan in the Amazon for 30 years after a plane crash? Você leu a história do homem que sobreviveu sozinho na Amazônia por 30 anos depois de uma queda de avião? Plane crash. Aí é Camila. Yes, but that newspaper is famous for its... Aí ela falou, sim, eu li, né? Mas esse jornal é famoso por suas histórias falsas. Então, a gente pode colocar aqui a palavrinha fake ou fake news, stories, fake, fake stories. Aí ela comenta, eu não acho que você deve confiar no que ele publica, no que esse jornal publica. Ou o verbo confiar, coloca aí do ladinho, trust. 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 aí o Bruno. Really? É mesmo? I read the... Mas eu confesso que não li a história inteira. Se ele tá falando que não leu a história inteira, ele só leu a manchete. O título da notícia. Manchete. How can I say manchete in English? Headline. É a linha cabeça, né? O cabeçalho. Headline. Aqui, ó. Headline. Head é cabeça. Que vem no topo da página, geralmente. Ou não. Aí a Camila. Você deve ter cuidado com o jornal, Bruno. Ele é especializado em fake news. Por exemplo. se. Se. Vamos ver outros... Vamos ver se outros jornais publicam a história. Let's see. Ver. Se. How can I say jornal? Newspaper. Ai, Enzo. Enzo. I received your WhatsApp message about the problems with the new vaccine. O Enzo fala. Ah, eu recebi sua mensagem de WhatsApp sobre o problema com a nova vacina. Você sabe que a notícia não é? Você sabe que a notícia não é? Verdadeira. Certo? True. Aqui a gente pode pôr true, credible, original. Põe true. Ok? T-R-U-E. Mas veja só essa vacina aqui da Rússia, por exemplo, né? Sputnik. Todo mundo achou que era fake news, mas realmente a Anvisa constatou que havia uma questão, tanto é que não foi aprovada, não é mesmo? Então, nem tudo é fake news, mas precisa de pesquisa, de critério para avaliar. aí a Sofia falou, claro que é, claro que é, o que eu te mandei, é verdade sim, of course it is. Eu recebi do meu tio, I received it from my uncle. Então, as pessoas tendem a acreditar muito em uma autoridade, não é? Se aquele cientista falou, se aquele, é difícil falar sobre isso, né? Mas, não há uma unanimidade, é complicado. O tio dela, por exemplo, é professor em uma grande universidade, não significa cem por cento que ele esteja correto, ok? What is the... What is the... What is the... What is the... Qual a fonte da notícia, Sofia? Ela quer saber é a fonte, né? What is the source of the news, Sofia? A mídia tradicional, principal, tem mais chance de ter compromisso com a verdade. What is the source of the news, Sofia? Cadê a palavra fonte? Source. Source. S-O-U-R-C. What is the source of the news, Sofia? Did you... Você checou? Did you check it? Ou você está acreditando sem checar, sem ver em outras fontes? Aí a Sofia. No, I didn't. No passado, a gente usa didn't. passado de don't, didn't. Every time you receive a piece of news without a reliable source, you have to check it in mainstream media. Toda vez que você vir, toda vez que você receber uma notícia sem uma fonte confiável, você tem que checar na mídia principal, num jornal conhecido, não é? ela deu esse toque aí. Ele deu esse toque para a Sofia, não é? O Enzo é um garoto esperto. Ok. Esse aqui a gente não vai fazer, ok? Porque essa lição já é bem complexa, muito vocabulário, você deve traduzir no caderno, fazer na apostila, pesquisar as palavrinhas que eu não falei aí, que ficaram faltando, leia os glossários aqui do lado, tente entender o máximo possível, ok? That's all for today. Fotografe, ponha o nome completo, me envie, vamos continuar. Bye, bye, see you. God bless you. God bless you.